Oi gente, tudo bem? Hoje eu volto a falar com você sobre a atualização de rebanho no Paraná. Há três dias do fim do prazo tem muito produtor que ainda não atualizou seu rebanho. Lembrando que isso é obrigatório para todos os produtores que tenham qualquer espécie em sua propriedade. Caso contrário, eles serão penalizados e até multados. No oeste do Paraná, por exemplo, tem algumas cidades em que quase 50% dos produtores não fizeram a regularização. E esse número é bastante preocupante. A Adapar informa que no próximo dia 30 de junho se encerra o prazo para a atualização dos rebanhos. Convocamos então todos os produtores que ainda não atualizaram os seus rebanhos, bovinos, ovinos, caprinos, suínos e demais animais, que compareçam às unidades da Adapar ou escritórios de atendimento municipais, sindicatos cadastrados ou façam por meio de aplicativo ou do site que tem até o dia 30 para realizar essa comprovação. Os produtores que não realizarem no prazo estipulado poderão ser multados. Então, fico alerta. É isso, gente. Mais um vídeo aqui no canal do Portal Sou Agro. Se você ainda não é inscrito, já sabe, né? Se inscreve, ative o sininho e fique por dentro de tudo o que acontece no agronegócio. Até a próxima.